Tem mais a secretária municipal da saúde informando que não possui mais a vacina AstraZeneca no seu estoque, hein? A secretaria também informando. A partir de hoje, a cidade passa a utilizar imunizante Pfizer ou Coronavac como segunda dose nos usuários que receberam primeira dose do AstraZeneca e ainda não tenham completado o esquema vacinal.